Então, tudo bom? Na aula passada a gente estava falando da equação de Pell. Estamos tratando dessa equação. x do organo ay2 igual a 1. A gente quer resolver, não é? x e y inteiros. De fato, como x e y estão ao quadrado, a gente pode supor que x e y são naturais. E a gente viu que se houver alguma solução... Bom, aqui a gente supõe que o a é natural e raiz de a é irracional, que não é inteiro. A gente viu que se existe... Se existe alguma solução não trivial, quer dizer, com x e y inteiros positivos, a solução fundamental é x1, y1, em n estrela, cartesiano n estrela, com x1 mais y1 raiz de a mínimo. E nesse caso a gente mostrou que todas as soluções com x e y naturais são tais, são dadas por x mais y raiz de a igual a x1 mais y1 raiz de a elevado a algum natural. Portanto, isso reduz a solução dessa equação a decidir se ela tem alguma solução ou não. Vamos ver se você tem uma solução não trivial. É só procurar se tem um número finito de candidatos à solução fundamental, menores que ela. Se tem uma limitação tanto para o x1 quanto para o y1. E a gente tem o seguinte teorema que diz que nessas condições nessas condições a equação sempre tem solução. Sempre tem solução não trivial, não é com x e y em termos positivos. para isso a gente vai usar o fato de que raiz de a é muito bem aproximável por racionais. raiz de a menos p sobre q raiz de a é irracional nesse caso raiz de a menos p sobre q é menor que 1 sobre q ao quadrado. 1 sobre q ao quadrado é naturalmente menor ou igual a 1. Portanto, raiz de a menos p sobre q é menor que 1. raiz de a é maior que 1, não é o p sobre q vai ser positivo. Portanto, o p vai ser positivo. Então, p e q vão ser inteiros positivos, não é verdade? Raiz de a menos p sobre q é menor que 1 sobre q ao quadrado. Se você multiplicar por q, você tem que q raiz de a menos p vai ser menor que 1 sobre q. E p2 menos aq2 em módulo é q raiz de a menos p vezes q raiz de a mais p. é aq2 menos p2, tanto faz. Vou trocar o sinal. Isso aqui é menor que módulo de q raiz de a mais p, q raiz de a mais p, isso é menor que sobre q raiz de a mais p sobre q, né? Porque módulo de q raiz de a menos p é menor que 1 sobre q. Isso é raiz de a mais p sobre q. p sobre q é menor que raiz de a mais 1, por exemplo, né? p sobre q está uma distância menor que 1 de raiz de a. Então, esse p2 menos aq2 é limitado uniformemente. p sobre q está uma distância menor igual a 1 de raiz de a, portanto, p sobre q é menor que raiz de a mais 1, você tem essa desigualdade. Então, para todas essas aproximações p sobre q, você sempre tem que p2 menos aq2 em módulo é menor que essa constante 2 raiz de a mais 1. Então, a gente não consegue imediatamente soluções de x2 menos a y2 igual a 1, mas a gente consegue infinitas soluções de x2 menos a y2 igual a k para algum k. Então, existe k inteiro com um módulo de k menor que esse 2 raiz de a mais 1, tal que a equação x2 menos a y2 igual a k tem infinitas soluções. Inteiras positivas, se você quiser, tem infinitas soluções pq, p2 menos aq2 igual a k para infinitos pares pq. Para esses pq, p2 menos aq2 só tem um número finito de valores possíveis, que vai dar um inteiro limitado, só tem um número finito de inteiros com um módulo menor que 2 raiz de a mais 1 e você tem infinitos pares pq, você tem infinitas aproximações racionais p sobre q nessas condições. Então, algum desses finitos inteiros tem que aparecer infinitas vezes. esse k é diferente de zero, né? Porque senão... que raiz de a é irracional, né? Se x2 menos y2 fosse zero, raiz de a seria irracional. Não é? Então, você tem um k inteiro não nulo, tal que x2 menos y2 igual a k tem infinita solução. Mas eu gostaria de mostrar que x2 menos y2 igual a 1 tem solução. O que a gente faz nesse caso? A gente pode pegar duas soluções e dividir. A ideia é que a norma é multiplicativa. Se você multiplica dois caras, você multiplica as normas. Se você dividir dois caras, você vai dividir as normas. Mas a gente quer soluções inteiras. Se você divide dois inteiros, o resultado dá racional, mas não dá inteiro necessariamente. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado, mas vai acabar dando certo. Vamos ver. Mas como você tem infinitas soluções, se você olhar para essas soluções módulo K, digamos, o módulo de K, de... podemos considerar x módulo módulo de K, y módulo módulo de K, que está em z, módulo de K, z ao quadrado. você pode olhar cada uma das coordenadas módulo, módulo de K. E esse z, módulo, módulo de K, z ao quadrado, é um conjunto finito, tem K ao quadrado do elemento. como você tem infinitos pares x e y, e se você olha módulo K, as duas coordenadas só tem um número finito de possibilidades, você tem que repetir o mesmo par duas vezes, módulo K. Então, existem x1, y1 diferente de x2, y2, tais que x1, 2 menos y1, 2 igual a x2, 2 menos y2, 2 igual a K. x1 congruente a x2 módulo K, módulo de K, tanto faz, é porque K pode ser negativo, a gente definiu congruência módulo coisas positivas, não é besteira. y1 congruente a y2 módulo módulo de K. Podia ter escrito módulo K, não é? Em geral, a gente fala módulo 5 e não módulo menos 5, não é? Bom, mas está mais ou menos claro, o K está fixo, você tem infinitas soluções, você vai conseguir um par de soluções que as duas coordenadas sejam congruentes módulo K. Porque tem infinitas soluções, você tem um número finito de possibilidades módulo K. e aí a gente vai poder dividir. A ideia é considerar, suponho aqui, sem perda de generalidade, que x1 mais y1 raiz de A seja menor que y... lembra que aqui é tudo inteiro positivo, x1, y1, x2, y2 estão em n estrela. E vamos supor que x1 mais y1 raiz de A é menor que x2 mais y2 raiz de A. Iguais eles não são, porque são pares distintos. O único jeito de x1 mais y1 raiz de A ser igual a x2 mais y2 raiz de A é se x1 foi igual a x2, y1 foi igual a y2. E eu estou supondo que o par x1, y1 não é igual ao par x2, y2. Então, um é maior que o outro. Estou sem perda de generalidade que o x1 mais y1 raiz de A é menor que x2 mais y2 raiz de A. Então, eu vou considerar x mais y raiz de A igual a x2 mais y2 raiz de A dividido por x1 mais y1 raiz de A. O que quer dizer isso? A gente pode racionalizar o denominador, né? Pode multiplicar em cima e embaixo por x1 menos y1 raiz de A. O que vai ficar aí embaixo? Vai ficar x1 ao quadrado menos ay1 ao quadrado. Que é x1 mais y1 raiz de A vezes x1 menos y1 raiz de A. Mas quanto que é x1 ao quadrado menos ay1 ao quadrado? É K. Então, isso aqui é x1, x2 menos ay1 e y2 sobre K mais x1, y2 menos x2, y1 sobre K raiz de A. Temos bom, isso aqui é maior que 1. Deixa eu escrever logo. 1 menor que... Só para a gente lembrar. Eu estou dividindo o cara maior pelo cara menor. Os dois são positivos, né? Supondo que esse cara é maior que... Temos por outro lado x1 é congruente a x2 módulo K x1, x2 menos ay1, y2 como x2 é congruente a x1 isso é congruente a x1 ao quadrado y2 é congruente a y1 isso é congruente a x1 ao quadrado isso aqui é igual a K que é zero módulo K e... bom, então deixa eu chamar isso de u mais v raiz de A onde u é isso e v é isso e... o x1, y2 menos x2, y1 o y2 é congruente a y1 e o x2 é congruente a x1 isso aqui é zero e portanto u e v são inteiros porque esses numeradores aqui do u e do v são múltiplos de K são zero módulo K então esse cara é um número da forma u mais v raiz de A que é maior que 1 com u e v inteiros e aí acabou uma solução do jeito que a gente quer porque u e v são inteiros u mais v raiz de A é maior que 1 e afinal u mais v raiz de A é x2 mais y2 raiz de A sobre x1 mais y1 raiz de A então x1 mais y1 raiz de A vezes u mais v raiz de A é x2 mais y2 raiz de A então a norma de x1 mais y1 raiz de A vezes a norma de u mais v raiz de A é a norma de x2 mais y2 raiz de A que é x2 ao quadrado menos y2 ao quadrado que é K e a norma de x1 mais y1 raiz de A é K também é x1 ao quadrado menos y1 ao quadrado então esse é K vezes a norma de u mais v raiz de A então K vezes a norma de u mais v raiz de A dá K portanto a norma de u mais v raiz de A é 1 e isso é o 2 menos av2 que é u mais v raiz de A u menos v raiz de A portanto u menos v raiz de A é o inverso de u mais v raiz de A é menor que 1 menor que u mais v raiz de A portanto o 2v raiz de A é positivo quer dizer o v é positivo u é positivo também porque u é como antes a média entre u mais v raiz de A e o seu inverso mais ou menos v raiz de A que é u é r positivo ou seja u e v que a gente já sabia que eram inteiros são de fato inteiros positivos acabou né inteiros positivos é isso que o 2 menos av2 é igual a 1 então a gente conseguiu uma solução não trivial da equação de Pell tá muito bem então isso mas o negócio da norma é útil para entender outras equações um pouco mais gerais que a equação de Pell também né em geral a gente pode entender soluções de equações tipo x2 menos A y2 igual a C onde C é um inteiro dado ficamos nessas mesmas condições onde A é um natural e raiz de A não é natural aqui é de novo o caso mais interessante se A for negativo você só vai ter um número finito de soluções se o lado de lá fatorar também você vai ter uma fatoração do C vai ter também um número só finito de possibilidades o mas mas ao contrário do caso C igual a 1 isso nem sempre tem solução né por exemplo é x2 menos 3y2 igual a menos 1 não tem solução por quê? porque menos 1 não é quadrado módulo 3 né pois né x2 igual a menos 1 módulo 3 não tem solução em particular não tem x2 menos 3k igual a menos 1 não tem solução não tem solução mas x2 menos 2y2 igual a menos 1 tem solução e tem infinitas soluções né tem solução x igual a y igual a 1 e tem infinitas soluções é só você olhar por exemplo para 1 mais raiz de 2 elevado a 2n mais 1 2k mais 1 digamos que é um k natural né aí a norma disso vai ser menos 1 vai ser menos 1 é a 2k mais 1 que é menos 1 procurando o caso que a norma é menos 1 tem muito em geral se você tem uma solução x2 menos y2 igual a c você tem infinitas porque se você conhece um cara de norma c se você multiplica um cara de norma c por um cara de norma 1 você continua tendo um cara de norma c e a gente sabe que tem infinitos caras de norma 1 né x2 menos y2 igual a 1 tem infinitas soluções então se uma equação dessas tem uma solução ela tem infinitas é o 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 observação então sejam é vamos é é não é muito difícil usando o teorema anterior essa noção de norma né obter algum algoritmo que permita descobrir se uma dada equação dessas tem alguma solução e se tiver alguma solução encontrar todas as soluções de algum jeito né a gente o melhor resultado o melhor resultado diz que deixa eu tomar cuidado deixa eu tomar cuidado para não falar bobagem a gente a gente a gente troca um pelo que aqui tem um tá a gente tem uma solução tem um cara então vamos ver como é que a gente adapta esse arrumado aqui a gente viu que se tinha um um sujeito de norma um tal que o mais v raiz de a fosse maior que um necessariamente o u e o v tinham que ser naturais aqui em geral se a norma for c se o c for maior que um isso não é mais necessariamente verdade mas por outro lado se o mais v raiz de a for bastante grande a gente consegue deduzir que o u e v são naturais né vamos ver o que a gente precisa para garantir que o u e v são naturais suponha que você tem o mais v raiz suponha que o 2 menos av2 igual a c a gente está olhando para o u mais v raiz de a se você tem é uma solução dessas né a norma de u mais v raiz de a vai ser c naturalmente a norma de u menos v raiz de a também é c né se u v é a solução u menos v também é a solução é é claro que se o se está procurando a solução natural com u e v naturais né interspositivos digamos é deixar naturais por enquanto o esse esse número vai ser maior que esse como o produto dele está dando c né módulo de u mais v raiz de a u menos v raiz de a é módulo de u2 menos av2 é módulo de c se implica que quer dizer a média geométrica dos módulos deles é raiz de c então se a gente tiver que é né se u mais v raiz de a for maior ou igual a raiz de módulo de c dá pra garantir que u menos v raiz de a né bom é menor ou igual a módulo de u menos v raiz de a né que é módulo de c sobre o mais v raiz de a nesse caso se o mais v raiz de a é maior ou igual a raiz de módulo de c isso aqui é menor ou igual a módulo de c sobre raiz de módulo de c que é raiz de módulo de c né então isso aqui é menor ou igual a raiz de módulo de c que é menor ou igual a o mais v raiz de a Então, aqui você tem um argumento parecido com aquele lá, que garante que V é maior ou igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem uma solução natural. Se for maior ou estrito do que a raiz de módulo de C, você garante que o V é positivo. Muito bem. O C não pode ser zero, porque a raiz de A é irracional. O U vai ser interpositivo. Então, maior ou maior estrito. Então, deixa eu botar aqui entre parênteses. Se aqui for estrito, aqui vai ser tudo estrito. Aqui não. Aqui sim. Muito bem. Então, daí você conclui que V é maior que zero, ou maior ou igual a zero, dependendo da hipótese que você coloque aqui. Por que eu estou falando isso? Por quê? Então, se você procurar soluções naturais, é meio se somente se, porque o produto dos módulos é módulo de C. Então, por outro lado, se o mais V raiz de A em módulo for menor que raiz de módulo de C, o menos V raiz de A vai ser maior que raiz de módulo de C. E aí, esse é que vai ter coeficientes naturais, aí o V vai ser negativo nesse caso, aqui o menos V que vai ser positivo. Quer dizer, você pode procurar... Quer dizer, o algoritmo é assim, procure soluções inteiras, não, naturais. De X2 menos AY2 igual a C, com XY naturais, e com X mais Y raiz de A, entre raiz de módulo de C. Então, menor ou igual a X mais Y raiz de A, menor que X1 mais Y1 raiz de A, raiz de módulo de C. Onde quem é X1 mais Y1 raiz de A? Onde X1 mais Y1 raiz de A é a solução fundamental de X2 menos AY2 igual a 1. Que essa a gente sabe que tem. X2 menos AY2 igual a C nem sempre tem solução, como a gente já viu. Mas se tiver solução, ela vai ter alguma solução nesse intervalo. Ela até pode ter mais de uma. Mas dadas as soluções nesse intervalo... Digamos que você lista essas soluções. Você tem... Digamos que você tenha... Sejam... UJ mais VJ raiz de A, com 1 menor ou igual a J menor ou igual a R. As soluções... Encontradas. Nesse intervalo. Nesse intervalo. Então, todas as soluções... As soluções... De X2 menos AY2 igual a C, com X e Y naturais, se escrevem... O J mais VJ raiz de A vezes X1 mais Y1 raiz de A, elevado a N para algum N natural. Quer dizer, toda solução vai ser descendente, vai ser filha de alguma dessas soluções fundamentais. Você pode, em geral, não ter nenhuma, mas você pode ter mais de uma também. Solução fundamental, digamos, de X2 menos AY2 igual a C. E a partir dela, você multiplica por qualquer solução de norma 1. Isso aqui é um cara de norma C. Você multiplica por qualquer cara de norma 1, você continua tendo um cara de norma C. E todos os caras de norma C se obtêm dessa maneira. Por que isso dá todas as soluções? Por que que... De fato... De fato... Se você tem uma solução qualquer de... Se X e Y são naturais e X2 menos AY2 igual a C, vão existir... Existe algum M inteiro, tal que X mais Y raiz de A vezes... Quer dizer, tal que... O X mais Y raiz de A cai nesse intervalo, então como é que a gente diz isso? Tal que raiz de módulo de C menor ou igual a X mais Y raiz de A... M inteiro, desculpe. X mais Y raiz de A... X1 mais Y1 raiz de A elevado a M... Vezes... Menor que raiz de módulo de C... X1 mais Y1 raiz de A... Pronto. Assim, né? Porque quando você tem um X mais Y raiz de A... Isso é um número positivo, né? O X e Y são naturais, não são ambos nulos, porque o... C não pode ser zero, que o negócio não pode ser... Se o C for zero, a única solução é zero, zero, aí não tem graça nenhuma. A gente está olhando para isso com C diferente de zero. Se o C for zero, não tem graça nenhuma. Nessas condições, se o C for zero, a única solução é zero, zero. Não tem nenhuma graça, porque o A é irracional, né? Se o C for zero, X sobre Y ao quadrado ia ser igual a A. Isso aí ia ter uma contradição, porque o A é irracional, a menos que o X e o Y sejam zero, se tem uma solução única. Não tem graça. Vamos supor que o C é diferente de zero o tempo todo. E nesse caso, o X e o Y não podem ser ambos nulos, portanto, o X mais Y raiz de A é estritamente positivo, porque os dois são naturais. Então, o número estritamente positivo, você vai multiplicando por potências do X1 mais Y raiz de A, que é um número estritamente maior que 1. Potências inteiras, então, potências naturais, isso vai crescendo. Potências negativas, isso vai se aproximando do zero. E vai ter um primeiro momento em que você fica maior ou igual a raiz de módulo de C. Nesse primeiro momento em que você é maior ou igual a raiz de módulo de C, você é menor que raiz de módulo de C vezes a razão, que é X1 mais Y raiz de A. Ou se você, no início, era maior que isso, você vai dividindo por esse cara. Mas, se você quiser, você divide por uma potência muito grande de X1 mais Y raiz de A e depois você vai multiplicando por X1 mais Y raiz de A até o primeiro momento em que você passa da raiz de módulo de C. Então, certamente, existe um m inteiro com essa propriedade. Para esse m inteiro, se você chama esse cara de U mais V raiz de A, ele vai estar naquela lista. Vai estar naquela lista. Eu afirmo que esse m é único. Esse m é único. Você vai estar... Isso aqui é um... No momento, você não vai estar nesse intervalo uma única vez. Essa é a primeira vez que você passa disso. Você pega um m maior, você já vai ser maior ou igual a esse. Você pega um m menor, você vai ser menor que raiz de módulo de C. Existe m único. Está aqui. Quer dizer, isso aqui, na verdade, é o J mais VJ raiz de A para algum J. Porque a gente viu que se você tem uma solução maior ou igual a raiz de módulo de C, o U e o V são necessariamente naturais. Porque o conjugado vai ser menor ou igual que o mais V raiz de A. Portanto, o V é maior ou igual a zero. E o mais V raiz de A é positivo. Então, o conjugado dele é positivo também. O conjugado tem módulo menor, perdão. O conjugado não é necessariamente positivo, mas tem módulo menor. O U é a média entre o mais V raiz de A, que é positivo e o seu conjugado. E, portanto, a gente ganha. O U é positivo, o V é maior ou igual a zero. Os dois são naturais. Vamos lá. Por que que o m... Quer dizer, a coisa... Então, o X mais Y raiz de A vai ser o J mais VJ raiz de A vezes X1 mais Y1 raiz de A a menos m. Por que que o m é menor ou igual a zero? Porque se não se não o m é positivo, se não o X mais Y raiz de A é menor ou igual se não o m é pelo menos 1 é menor ou igual a a o J mais VJ raiz de A sobre X1 mais Y1 raiz de A e o J mais VJ raiz de A é estritamente menor que raiz de módulo de C vezes X1 mais Y1 raiz de A então isso ia ser estritamente menor que raiz de módulo de C. Se o X mais Y raiz de A é estritamente menor que raiz de módulo de C então o módulo de... Então o X menos Y raiz de A que é menor ou igual ao módulo de X menos Y raiz de A que é módulo de C sobre X mais Y raiz de A isso ia ser como isso é menor que o módulo de C isso aqui ia ser maior que C sobre raiz de módulo de C que é raiz de módulo de C que é maior que X mais Y raiz de A quer dizer, X menos Y raiz de A ia ser... opa ia ser... não isso aqui que não é bom quer dizer, módulo de X menos Y raiz de A ia ser estritamente maior que X mais Y raiz de A o que contradiz o fato de de X e Y serem naturais, né? isso aqui é uma contradição se o X, X e Y são naturais o módulo de... se você troca o sinal do X ou do Y módulo de X menos Y raiz de A ou é X menos Y raiz de A ou é menos X mais Y raiz de A de qualquer jeito se o X e Y são naturais se você troca o sinal de qualquer um deles o módulo não aumenta o módulo no máximo fica igual e em geral diminui mas se esse módulo aqui é estritamente maior isso é uma contradição contradição que a gente está supondo que X e Y são naturais então de fato você tem uma solução natural você tem que pegar alguma dessas soluções fundamentais nesse intervalo entre raiz de módulo de C e raiz de módulo de C vezes a solução fundamental e multiplicar por uma potência maior ou igual a zero da solução fundamental todas as soluções são obtidas de maneira única desse jeito você procura aí nesse intervalo na verdade se você só quer saber se tem alguma solução você pode até procurar no intervalo menor observação X2 menos Y2 menos AY2 igual a C tem solução inteira se somente C tem alguma solução tais que raiz de módulo de C eu estou aqui 1 menor ou igual a X mais Y raiz de A menor ou igual a raiz de módulo de C vezes X1 mais Y raiz de A você pode botar a solução fundamental dentro da raiz mas vocês notem que aqui eu não estou garantindo que o X e o Y sejam naturais necessariamente você poderia ter algum deles menor ou igual a zero mas é mas eu acho até que dá para garantir alguma solução natural deixa eu ver o que eu escrevi no livro provavelmente não dá para garantir uma solução natural talvez não única vamos ver deixa eu ver se dá para garantir que o X e o Y que o X e o Y Amém. Não, naturais mesmo. Isso. E aí as soluções fundamentais ou são desse tipo, ou são conjugados dela vezes a solução fundamental. Mas vamos ver. Então dá para diminuir a busca para um intervalo um pouco menor, em que a solução fundamental entra dentro da raiz quadrada. Vamos ver por quê. Por que a gente consegue fazer isso? Porque de fato... Bom, a gente já reduziu a busca para o intervalo entre raiz de módulo de C e raiz de módulo de C vezes a solução fundamental. Então, se a gente já achou uma raiz nesse intervalo, maravilha, a gente não precisa se preocupar mais. Se a gente achou, no intervalo, se houver uma raiz, uma solução fundamental entre raiz de módulo de C, com a solução fundamental dentro, é menor ou igual à estimativa de lá, com a solução fundamental fora, raiz de módulo de C vezes a solução fundamental, x1 mais y1 raiz de A, o que acontece? O que a gente pode fazer aqui é olhar para o que acontece com u menos v raiz de A. u menos v raiz de A é módulo de C dividido por... Então, o truque que eu vou fazer é pegar u menos v raiz de A, multiplicar pela solução fundamental e ver quanto é que dá isso. Isso aqui é módulo de C dividido por u mais v raiz de A vezes a solução fundamental. Como o u mais v raiz de A? Então, isso vai ser... Isso vai pertencer ao seguinte intervalo, não é que eu vou ter uma desigualdade por cima e por baixo. Como isso... O mais v raiz de A, ele está pertencendo ao intervalo que é aberto na esquerda e fechado na direita. Então, isso aqui vai pertencer ao intervalo... Como o mais v raiz de A está embaixo, isso vai estar no intervalo que é fechado na esquerda e aberto na direita. Vai estar no intervalo assim, em que você vai ter módulo de C dividido por isso, então vai ter raiz de módulo de C... Então, módulo de C vezes a solução fundamental dividido por isso. Vai cortar a solução fundamental, vai ficar simplesmente raiz de módulo de C. E do outro lado, vai ser módulo de C vezes a solução fundamental dividido por isso. Vai ficar raiz de... A solução fundamental... Vai ficar dentro da raiz... Vai ficar exatamente raiz de módulo de C vezes a solução fundamental. Vai ficar módulo de C vezes a solução fundamental sobre a raiz de módulo de C vezes a solução fundamental. Vai dar a raiz de módulo de C vezes a solução fundamental. Módulo de C vezes a solução fundamental dividido pela raiz disso mesmo, de módulo de C vezes a solução fundamental. Só que aberto aqui. Então, se você tinha uma solução nesse intervalo, eu acabei de conseguir uma solução. Não é isso, aqui é um número da forma A mais B raiz de A, sei lá, R mais S raiz de A com R e S inteiros, produto de dois números dessa forma, que pertence a esse intervalo, maior ou igual a raiz de módulo de C, menor que raiz de módulo de C vezes a solução fundamental. E mais do que isso, pertence a esse intervalo um pouco menor que eu falei aqui. Vai até raiz de módulo de C vezes 1 mais Y raiz de A. O fato de pertencer a esse intervalo, que começa em raiz de módulo de C e vai até raiz de módulo de C vezes a solução fundamental, garante que isso daqui é um número da forma R mais S raiz de A com R e S naturais. Que foi essa conta que eu fiz aqui inicialmente. Eu garanto que o U e o V são naturais. Aqui eu garanti que o V é maior ou igual a zero. Por que o U é maior ou igual a zero? Porque o U é U mais V raiz de A. É meio de U mais V raiz de A mais U menos V raiz de A. E módulo de U mais V raiz de A é módulo de C sobre... desculpa, módulo de U menos V raiz de A é módulo de C sobre U mais V raiz de A. é menor ou igual que C sobre U menos V raiz de A é menor ou igual que isso. Quer dizer, se esse cara em módulo é menor... E ainda que esse cara seja negativo, ele perde em módulo para esse que é positivo. Então isso aqui é maior ou igual a zero. Então os dois são naturais, eles não podem ser ambos nulos, porque o C não é zero. Eu falei isso, mas não tinha escrito explicitamente. Então o fato de esse R mais S raiz de A porque isso aqui ou é U menos V raiz de A ou é menos U mais V raiz de A mas é um inteiro mais outro inteiro V raiz de A esse aqui também, você multiplica dá um inteiro mais outro inteiro V raiz de A e ele cai no intervalo certo, então ele é da forma R mais S raiz de A o RS tem que ser natural, porque ele cai no intervalo certo e mais que isso ele cai no intervalo restrito. Então se você tem... Como se você tem esse intervalo maiorzinho em que você busca essas digamos, essas soluções básicas não quero chamar de soluções fundamentais não que eu tenha a solução fundamental do X2 menos Y2 igual a 1 digamos, as soluções básicas de o 2 menos AV2 igual a C tem esse intervalo em que você determina as soluções básicas que vai de raiz de módulo de C até raiz de módulo de C vezes a solução fundamental, esse aqui mas esse intervalo eu dividi em dois pedaços um de raiz de módulo de C até raiz de módulo de C vezes a solução fundamental dentro da raiz e o outro que é daí até o fim daí até raiz de módulo de C vezes a solução fundamental fora da raiz e se você tem uma solução básica no segundo pedaço você consegue jogar essa solução para dentro do primeiro pedaço tomando o conjugado dela e multiplicando pela solução fundamental e a partir dessa como é que você recupera a solução básica você pode dividir pela solução fundamental e tomar o conjugado, por exemplo ou vice-versa ou tomar o conjugado antes e depois multiplicar pela solução fundamental tanto faz se você tomar o conjugado aqui vai dar o mais V raiz de A você toma o módulo do conjugado e depois multiplica pela sua solução fundamental que você vai recuperar a solução básica inicial então você acha as soluções nesse intervalo restrito as soluções básicas vão ser ou essas e eventualmente novas soluções básicas obtidas dessas tomando conjugados então se você tem uma solução básica dessa você pode também tomar x mais y raiz de A você pode tomar módulo de x menos y raiz de A vezes x1 mais y raiz de A que você vai obter uma nova solução básica nesse intervalo aqui quer dizer, na segunda metade do intervalo é a partir da qual você você consegue então deixa eu olhar só um para isso como é que é isso está certo então x2 menos 2y2 igual a sei lá sei lá 25 menos 2 vezes 25 menos 18 igual a 7 por exemplo, x2 menos 2y2 igual a 7 isso aí tem uma solução tipo 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 ao quadrado 25 menos 18 igual a 7 então tem uma solução o que é a solução fundamental de x2 menos 2y2 igual a 1 a gente conhece é 3 mais 2 raiz de 2 x1 mais y aqui o raiz de C o C o 7 é o C então aqui a gente tem uma solução básica que é 5 mais mais 3 raiz de 2 o que que dá a estimativa dada por essa por essa proposição raiz de 7 que multiplica esse 3 mais 2 raiz de 2 3 mais 2 raiz de 2 parece muito com 6 6 vezes 7 é 42 raiz quadrada é alguma coisa entre 6 e 7 é que não é muito grande esse cara está na segunda metade por outro lado o raiz de 7 vezes essa solução básica então esse cara certamente está na segunda metade da minha estimativa se eu o que que eu fiz para para conseguir uma solução então essa observação a gente tem uma solução menor dessa equação como é que a gente acha uma solução menor dessa equação vocês podem ajudar a procurar temos né a gente pode fazer botar 1 aqui para que é 3 ao quadrado de fato a primeira solução que eu vi dessa equação foi essa 5 e 3 mas ela tem uma menor bem óbvia que é 3 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado igual a 7 9 menos 2 igual a 7 mas que é obtida dessa por esse processo você conjuga ela você pega 5 menos 3 raiz de 2 e multiplica por 3 mais 2 raiz de 2 deve ser nem fiz a conta mas deve dar 5 vezes 3 15 3 6 vezes 2 12 15 menos 12 3 5 vezes 2 10 10 menos 9 3 mais raiz de 2 eu que dá aquela solução você conjuga e multiplica pela solução fundamental então ela tem duas soluções básicas mas que são conjugadas entre aspas por aquele processo você conjuga e multiplica pelo fundamental estão nessas duas metades daquele domínio para ver se tem então nem sempre tem solução às vezes tem obstruções por razões de congruência às vezes por outras razões mas não mas quando tem se tiver solução tem nesse intervalo é isso que eu estou dizendo basta procurar soluções naturais nesse intervalo aliás não é 1 aqui desculpa raiz de módulo de C se tiver solução natural a outra é pior tem módulo menor aliás eu falo 1 se eu falar 1 no livro eu devia até corrigir raiz de módulo de C quer dizer corrigir 1 não está errado mas tudo bem é só bota desigualdade por cima mas mas podia ter botado né muito bem estou fazendo uma discussão bastante detalhada aí sobre equações de P e as ações vamos falar de outras equações de alfantinas vamos lá a gente pode tentar provar esse negócio que eu falei sobre a equação de de Markov não é que todas as soluções da equação de Markov estão naquela árvore é vou lembrar como é que é isso é um método de sida infinita que é positivo que serve para provar alguma coisa sobre uma equação que tem soluções a gente usou método de sida infinita de Fermat provar que x2 mais y2 não x4 mais y4 igual a z2 não tem nenhuma solução inteira não trivial com as três variáveis não nulas a gente pode usar uma versão do método da sida infinita de Fermat para determinar todas as soluções num certo sentido dessa equação do Markov por exemplo essa aqui igual a 3 x2 mais y2 mais z2 igual a 3 x yz então é uma observação simples que se x yz é uma solução a gente pode listar soluções em ordem crescente então essas outras duas são soluções digamos o x z 3 x z menos y y z 3 y z menos x porque você pode olhar para essa equação como digamos uma equação do segundo grau em y em que uma das raízes é o próprio y e a soma das raízes é 3 x z então a outra raiz vai ser 3 x z menos y você pode trocar o y por 3 x z menos y você tem uma nova solução mas quando você faz isso 3 x z menos y passa a ser o maior dos três claramente o z é o maior dos três 3 x z menos y vai ser no mínimo 3 z menos y que é maior que z então é maior que todo e analogamente você pode trocar o x por 3 y z menos x como eu percebi você pode começar com a solução 1 1 1 e aí você obtém uma árvore de soluções e a afirmação é que todas as soluções dessa equação estão nessa árvore não tem nenhuma outra solução que aparece do nada assim e começa a ter mas poderia ter uma outra solução que não nasce em lugar nenhum mas aí começa a ter seus filhos e tal mas podiam ter várias árvores de soluções então a afirmação todas as soluções estão nessa árvore por que que é isso? há uma outra coisa interessante sobre essa equação acho que eu vou deixar como exercício é provar que essa equação tem solução ou tem solução não trivial tem solução não diferente de 0 0 0 digamos 0 0 0 sempre a solução igual a k x y z onde k é um inteiro k é um natural se isso assim k é 1 ou 3 se k é igual a 1 dá para relacionar as soluções com k igual a 1 com as soluções com k igual a 3 com uma mudança de variáveis muito simples descreva a solução se k é igual a 1 se você multiplicar x y z por 3 o que que acontece? fica 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 3z ao quadrado 27y z que se você cortar se você fizer x igual a 3a sei lá y igual a 3bz igual a 3c você acaba caindo na equação a2 mais b2 mais c2 igual a 3abc que é exatamente essa e eu acho que todas as soluções são desse tipo bom exercício mas eu vou vamos tentar provar que nesse caso do k igual a 3 a gente todas as soluções estão nessa árvore né então a ideia é ver que que toda solução tem que ser filha de alguém quer dizer tem que poder ser escrita de algum desse de algum jeito assim é ou seja se você fizer isso não com com o x ou com o trocar o x por um cara mas se você trocar o z quer dizer se você trocar o x y z por x y 3 x y menos z esse cara vai ser menor quer dizer então o que a afirmação e é claro que isso também vai ser uma solução mas a afirmação é que o x menor y menor igual a z então a primeira observação é que as soluções com dois caras iguais vamos deixar de você pode supor que os caras estão em ordem então a primeira observação é que se tiver dois elementos iguais nessa equação só tem duas soluções em que duas variáveis são iguais são 1, 1 e 1, 2 não tem jeito essas são as duas únicas soluções em que duas variáveis são iguais suponha que x igual a y é tudo muito simétrico deixa eu só deixa eu só não interromper o pensamento quando você tem x menor que y menor que z o que eu vou fazer eu ver o que acontece quando eu troco x, y, z por x, y 3, x, y, z e o que eu vou querer mostrar naturalmente a afirmação é que 3, x, y, z é menor que z nesse caso para ver que a gente obtém uma solução menor suponha que x igual a y como é que fica a nossa equação a gente vai ter que 2, x, 2 mais z, 2 é 3, x, 2, z ou seja se a gente passa uma coisa para lá sei lá ou seja, z2 é x2 que multiplica 3z menos 2 uma coisa assim né portanto x2 divide z2 portanto x divide z sei lá z é rx se você escreve z como rx você vai ter simplesmente r2 igual a 3rx menos 2 é então r tem que dividir 2 né o 2 é 3rx menos r2 r divide 2 então r igual a 1 ou r igual a 2 r igual a 1 o senhor vai ter que 1 é 3x menos 2 quer dizer o x é 1 o z é 1 o y é 1 que dá a solução do 1 r igual a 2 o senhor vai ter que 4 é 6x menos 2 você vai ter de novo que o x é 1 o z é rx portanto z é 2 o y igual a x y é 1 também você tem essas duas soluções 1 e 1 2 como a gente sabe duas soluções que a gente já conhece então tem qualquer outra solução o x é menor que y menor que z então o que a gente tem que mostrar é que ao fazer esse 3xy menos z isso diminui mas vamos lá por que que diminui bom z é o maior dos 3 é e na média né o x2 o z pelo menos pelo menos pelo menos o z2 é maior que xy o z né gente tá então vamos como a ideia que o o a ideia que o o o z o z mais z2 para começar o z2 é maior que o 3xyz sobre 3 que é xyz ou seja o z maior que xy para começar a gente quer mostrar um pouco mais a gente quer mostrar que o 2z é maior que 3xy quer dizer que o z maior que xy perdão né o z maior que xy mas então o o z2 é maior que x2 y2 né então isso vai garantir que o z2 é muito maior que o x2 mais y2 deixa eu tentar então vamos tentar eu tentava explicar para começar então deixa eu fazer uma uma outra observação que vai ajudar solução com x igual a 1 também você vai ter é não solução com x igual a 1 você vai ter muito você pode manter x igual a 1 por um bom tempo mas deixa deixa 3y então isso não vai ser suficiente espera aí vamos ver então vamos ver se isso já é suficiente como eu sei que o x e o y não podem ser iguais exceto nesses casos que eu já que eu já listei tem essas duas soluções iniciais um e um e um dois que é quando você pode ter dois termos iguais no caso x igual a y isso pode ser um em qualquer outro caso o y é estritamente maior que o x então o y ser maior ou igual a 2 isso implica que o z2 isso implica que o z é maior que o 2x para começar 2xy peraí eu quero que o z2 seja muito maior que o x2 isso z2 maior que então z2 maior ou igual a 4x2 então z2 não é só maior ou igual a x2 ele é maior ou igual a 4x2 mas isso ainda não resolve meu problema vamos ver, vamos ver você quer olhar para uma equação quadrática em z quer dizer, é z2 menos 3xyz mais x2 mais y2 igual a 0 o discriminante é b2 menos 4x2 quer dizer, 3xy2 menos 4x2 mais y2 isso é maior ou igual a 0 porque tem uma solução z tá? e eu estou querendo garantir que é quer dizer, o que eu gostaria de garantir é que o é eu quero garantir que 2z é maior que 3xy porque que fala acho que na equação se você já passar o z2 para o outro lado e usar esse resultado aqui já dá se eu passar o z2 para onde? para o outro lado fica 3xyz vamos ver isso é x2 mais y2 3xy menos z que eu quero provar que é menor que z isso é x2 mais y2 sobre z e eu afirmo que isso é menor que z porque x2 mais y2 é menor que z porque x2 mais y2 é menor que z por que x2 mais y2 é menor que z z2 é maior que x2 é, eu gostaria que z2 for maior que x2 mais y2 é, mas a soma costuma ser menor que o produto, né? é, isso aqui é menor que z então basta provar que isso é menor que z, né? se eu provar que x2 mais y2 sobre z é menor que z a gente ganhou não porque que a gente ganhou porque a gente quer provar que 3xy menos z é menor que z o que a gente sabe, né? a partir daqui é que z2 é maior que x2y2 né? isso aqui é bom, é equivalente a dizer que x2 mais y2 é menor que z2 a gente sabe que z2 é maior que x2y2 então bastaria provar né? então então bastaria provar isso daqui, né? então bastaria provar que x2y2 é maior ou igual a x2 mais y2 o problema é que o x pode ser 1 e aí é falso o mas mesmo assim se quer dizer mesmo assim porque o y é maior que 1 vamos ver o y é estritamente menor que z não, isso aqui é verdade vamos ver o y é não, tá bom isso aqui tá, então a gente tem dois casos né? se o x for se o x for 1 não, porque o y é precisamente menor que z né? se o x for 1 é x2 mais y2 é 1 mais y2 é menor que y2 mais 2y mais 1 que é y mais 1 ao quadrado que é menor ou igual a z ao quadrado porque o z é maior que y o próximo valor possível para z ao quadrado é y mais 1 ao quadrado né? então nesse caso dá certo se o x for maior ou igual a 1 bom, aí a gente sabe que o z é que o z ao quadrado é maior que x2 y2 que nesse caso é maior ou igual a x2 mais y2 se os dois caras são maiores que 1 dá para provar isso que de fato x2 y2 menos x2 nesse caso vai ser x2 que multiplica y2 menos 1 maior ou igual a 4y2 menos 1 né? o y2 é pelo menos 4 né? isso aqui é maior que y2 né? pois isso aqui é equivalente a dizer 3y2 maior que 4 né? isso vale porque y2 é maior que 2 pois isso é verdade pois y2 é maior ou igual a 4 também é maior ou igual a 9 então dá o certo de qualquer jeito é precisava de um argumento a gente divide em dois casos estava querendo um argumento unificado que não é tão fácil de achar nesses casos você divide se o x for 1 o x é muito pequeno x2 mais y2 é pequeno se o x for maior que 1 perdão se o x for maior que 1 ele é pelo menos 2 e aí você usa que o z2 é pelo menos x2 y2 que aí ganha do x2 mais y2 e aí dá certo muito bom então você junta as duas coisas em qualquer caso o 3xy menos z é menor que z e por que que isso termina o problema? bom, porque aí você consegue voltar na árvore o 3xy menos z é menor que z então essa tripla é xy 3xy menos z quando você reordena quer dizer, ele pode ser menor que o x ou menor que o y mas ele é uma tripla estritamente menor que o xyz você pode usar a decida infinita de Fermat você pega a primeira tripla que não está na árvore você pode ordenar a tripla digamos pela soma dos seus elementos você pega a tripla que tem a soma mínima dos seus elementos e que não está na árvore que é a solução da equação é eu afirmo que você vai ter uma contradição porque se existisse uma tripla você consegue essa tripla menor então essa tripla menor ela teria que estar na árvore né em alguma ordem o mas se essa tripla estivesse na árvore esse não é isso aí bom isso seria uma tripla você teria xy 3xy menos z pertenceria à árvore você você né o z é a maior raiz daquela equação é por que que o 3xy menos z quer dizer a minha afirmação é que o 3xy menos z não pode ser maior que o x e o y ao mesmo tempo vamos ver quer dizer você teria que o z seria filho dessa tripla não para o z ser filho dessa tripla você teria que é trocar uma das primeiras quer dizer o máximo dessa tripla seria eu afirmo que seria o x ou o y não vai ser o 3xy menos z quer dizer essa tripla não está em ordem crescente por que que o 3xy menos z é não é não é não é Mas todo mundo que está na árvore é filho de alguém da árvore. Então, como é que esse cara pertenceria à árvore? Vamos tentar entender. Suponha que esse cara... Suponha que o 3xy menos z fosse o maior dos três. Suponha por absurdo que x menor que y menor que z tio também. Esse z tio, como ele pertence à árvore, ele é filho de alguém. Quer dizer, ele é da forma... Como é que são os filhos? Por exemplo, sem perda de generalidade, é da forma xz, 3xz menos y. Quer dizer, isso aqui vai ser, digamos, x linha, z linha, 3x linha, z linha, menos y linha. Uma coisa assim. Então, você ia ter x linha igual a x. Então, para não confundir, o x linha ia ser x. O z linha ia ser y. E o 3x linha, z linha, ia ser 3xy menos y linha. Quer dizer, o y linha ia ser z. E você, por outro lado, esse cara é filho de um par anterior menor, que é o x, y, z. Só que o x, y, z é um par maior que o x, y, z, tio. Você tem contradição. Não dá. Mas esse cara não pode ser. Eu quero mostrar que qualquer solução que eu der, que eu consigo uma solução menor, então, tem que estar na água. Qualquer solução que eu dou, está na água. Se eu suponho o seguinte, que qualquer solução que eu der, que não seja 1, 1, 1, 1, eu consigo descer, Então, basta eu provar que pela descida de fermar, em algum momento tem chegado 1. Se em algum momento tem chegado 1, então, necessariamente... Isso. Mas a única solução que eu não consigo descer mais é a solução 1, 1, 1. Sim, mas a gente viu que toda solução a gente consegue descer. O problema é por que uma solução mínima fora da árvore, você conseguiria descer e chegar na árvore. Por que isso é uma contradição? Por que uma solução fora da árvore não conseguiria chegar na árvore descendo? Isso é o que eu estou querendo mostrar. Porque uma solução que está na árvore, qualquer alteração que você fizer nela, com esse negócio de olhar para outra raiz, nas três variáveis, você continua na árvore. Quer dizer, se você fizer com o X ou com o Y, que são os menores, você vai subir na árvore para uma solução maior. Mas se você fizer com o Z, você vai descer na árvore para a solução menor. Então, não tem jeito. Você não pode ter uma solução que desça para ela, que venha de fora da árvore, porque senão ela vai subir para essa solução ou vai descer para essa solução. Porque as três alterações das raízes, que é o que eu estou mostrando aqui, quer dizer, se essa solução é filha de alguém, se ela se escreve desse jeito e esse cara é máximo, se essa solução for filha de alguém, não tem jeito. Quer dizer, se a tal solução XYZ com a qual eu comecei, teria que ser... O pai da filha de alguém teria que ser menor ainda do que essa solução menor que eu obtive. Ou seja, teria uma contradição se essa solução menor que eu obtive a partir dela estivesse na árvore. Porque as soluções na árvore, as três soluções que se obtêm a partir dela, tanto maiores quanto menores, trocando uma das variáveis pela outra solução da equação do segundo grau correspondente, dão soluções na árvore, seja para cima, seja para baixo. Então, quando você obtém soluções por esse processo, você nunca sai da árvore. Quer dizer, se você chega na árvore, você já estava nela. Então, se você garante que esse XYZ, em alguma ordem, está na árvore, é porque o XYZ tinha que estar na árvore, não tem jeito. Então, isso garante que todas as soluções da equação do Markov estão na árvore. Então, o que dá para fazer hoje é um pouco de cena dos próximos capítulos. Aqui a gente tem só dez minutos. A gente viu como é que a equação das triplas pitagóricas... Você consegue descrever completamente as soluções racionais a partir... A gente consegue descrever completamente as soluções racionais a partir de uma solução inicial, que era um zero, por exemplo. O problema é que, em geral, você pode fazer isso com uma equação quadrática qualquer, o problema é que, em geral, não é tão fácil descobrir se ela tem alguma solução racional ou não. Então, você tem um teorema geral, que é o teorema de Legendre, que eu vou enunciar, que é sobre equações desse tipo. Você tem uma equação do tipo AX2 mais BY2 mais CZ2 igual a zero. Equações com A, B e C inteiros livres de quadrados. Quer dizer que em sua fatoração prima não tem nenhum primo com expoente maior que 1. Primos entre C2A2. Bom, e não todos do mesmo sinal. Então, uma equação dessas... Tem solução não trivial, quer dizer, ela tem uma solução inteira XYZ diferente de zero, zero, zero. Se, somente se... Menos AB é quadrado módulo C. Menos AC é quadrado módulo B. E menos BC é quadrado módulo A. É isso. Bom, isso parece um caso meio particular de equações quadradas, mas vamos ver. Olha, a gente quer procurar soluções racionais. A gente pode mais ou menos reduzir o caso geral a esse tipo de problema. Vamos ver. Na equação pitagórica, a gente meio que reduziu a achar soluções racionais dessa equação aqui. Então, em geral, a gente está preocupado com achar pontos racionais em curvas de grau 2. descritos por um polinômio de grau 2 em duas variáveis. Então, uma equação geral seria uma coisa assim. AX2 mais BXY mais CY2 mais DX mais Y mais F igual a zero. A gente pode, em geral, a gente quer achar soluções com XY racionais. O que isso tem a ver com a situação do teorema de Lejandro? Por que a gente pode fazer essas reduções todas? Bom, a gente pode completar quadrados para começar. A gente pode, por exemplo, eliminar os termos, chamar de trocar X por chamar de XTIL igual a X mais BY sobre A mais digamos BY sobre 2A mais D sobre sobre 2A e aí quando você faz AXTIL ao quadrado vai ser A que multiplica, vai começar assim, né? X2 mais 2 vezes isso vezes isso quer dizer mais BXY sobre A mais DX sobre A mais etc. Depois vai ter isso ao quadrado ou 2 vezes vezes isso isso ao quadrado mas o fato é que você já tem pelo menos o AX2 mais BXY mais DX, né? E você pode definir um YTIL igual a Y mais E sobre 2C pelo menos que aí pelo menos quando você eleva ao quadrado o CY ao quadrado vai incluir o E sobre 2 então você acaba caindo numa equação um pouquinho mais simples AXTIL ao quadrado mais CYTIL ao quadrado mais FTIL igual a 0 uma equação dessas você mata o termo de é claro que tem casos sei lá o A e o C podem ser 0 pode ter só o XY você faz outras mudanças de variáveis você pode fazer X igual a XTIL mais YTIL Y é XTIL menos YTIL aí você faz aparecer o XTIL ao quadrado YG ao quadrado e mata o termo de XY você pode transformar qualquer equação numa equação desse tipo aqui em geral fazendo umas mudanças de variáveis e aí se você acha soluções racionais dessas você tem essa mudança de variáveis eu acho as soluções racionais da original você pode igualar os denominadores então você pode supor que A, C e F, TIL são inteiros com MDC AC F, TIL MDC dos três juntos se tiver algum primo que divide os três ao mesmo tempo você pode jogar fora e você pode supor que se eles tiverem os três no mesmo sinal se for tudo positivo você não vai ter solução nenhuma se for tudo negativo não vai ter solução nenhuma você pode supor que não todos do mesmo sinal mas aí tem esse negócio de supor que então inteiros tem esse negócio de livres de quadrados livres de quadrados se tiver algum primo ao quadrado você joga dentro da variável se tiver um AP ao quadrado X ao quadrado você faz você define X linha igual a PX simplesmente aí você mata o P então esse negócio de supor que os coeficientes são livres de quadrados é fácil se tiver quadrado você joga dentro da variável você está interessando em soluções racionais de qualquer jeito se mudar de multiplicar a variável por uma constante racional não nula não tem problema você passa de uma solução para outra você pode o que eu estou querendo convencer é que qualquer curva algébrica você consegue botar em uma forma racional dessa e o negócio é que você pode depois se você tem uma coisa dessa você pode fazer XT igual a X sobre Z YT igual a Y sobre Z com Y e Z inteiros agora e você vai cair na equação AX2 mais CY2 mais FT Z2 igual a 0 desse tipo aqui com X Y e Z inteiros então você pode supor que eles são inteiros livres de quadrados esses primos não todos de mesmo sinal por que você pode supor que eles são primos entre si 2 a 2 vamos ver aqui agora então estamos procurando soluções inteiras não todas nulas esses primos entre si 2 a 2 vamos tentar justificar eu estou querendo justificar que o teorema de Legendre serve para decidir sobre a existência ou não de soluções racionais de qualquer equação de grau 2 em duas variáveis racionais então a gente está fazendo redução e mudança de variáveis são bijeções que levam pares de racionais em pares de racionais pares de variáveis racionais em pares de variáveis racionais transformações birracionais o que mais que a gente pode fazer esse negócio de serem primos entre si 2 a 2 é a única coisa que eu ainda não justifiquei então se você tem uma coisa dessas ax2 então pax2 mais pb y2 mais cz2 igual a 0 é o p não divide c naturalmente eu falei que se tiver um primo que divide os 3 você simplesmente joga fora você divide tudo por p como é que a gente faz? bom se isso tiver solução inteira isso implica que o p divide z p não divide c já estou supondo que é tudo inteiro então você pode escrever o z como p z e substitui lá você muda de variável o z você escreve como p z você vai escrever sua coisa como ax2 mais by2 mais pc z z ao quadrado igual a 0 você quer ver como p z vai ficar p ao quadrado z ao quadrado aí divide tudo por p você mata esse p você troca esses dois p que estão no a e no b por um p no z então você ganhou alguma coisa o produto o módulo do produto os coeficientes diminuiu você só vai fazer isso num número finito de vezes até que eles fiquem primos entre si 2 a 2 não tem nenhum primo que divida dois coeficientes ao mesmo tempo tá então aí você cai nas condições do teorema de legandre e o teorema de legandre então está dando condições necessárias e suficientes para que uma equação dessas tenha solução uma direção é fácil se você olha módulo c vamos olhar módulo c você está dizendo que ax2 mais by2 vai ser zero módulo c se tiver a solução se isso tiver a solução inteira não nula vamos tomar cuidado porque o x e o y podem ser múltiplos de c vamos ver suponha aqui que existem x y z inteiros não todos nulos com ax2 mais by2 mais cz2 agora já estou provando o teorema de legandre só uma direção vou provar só essa implicação vamos olhar módulo c bom então ax2 mais by2 mais cz2 igual a zero para ver que para ver que menos ab é quadrado módulo c o c é um livro de quadrados então ele é um produto de primos distintos eu vou ver que menos ab é quadrado módulo qualquer primo que divide c então seja p p divide c primo tá eu quero provar que menos ab é quadrado módulo c primo né se p divide x por exemplo ou p divide y sei lá tanto faz sei lá p divide x se p divide x como p divide c é p divide b y2 portanto p divide y2 pois p não divide b eles são primos entre si 2 a 2 lembra ab e c são primos entre si 2 a 2 então p divide x p divide y portanto p2 divide x2 mais y2 ax2 mais y2 que é menos c z2 mas c é livre de quadrados então p divide c mas p2 não divide c portanto p divide z2 né portanto p divide z então p divide todas as três variáveis p divide x p divide y p divide z se você olhar é podemos dividir x y z por p então tome solução não nula x y z eu podia ter começado com uma solução se tem uma solução não nula tem uma solução com mdc de x y z igual a 1 eu pego a solução divido pelo mdc continua sendo uma solução né divido todo mundo pela mesma constante continua sendo uma solução o negócio é homogêneo né então nesse caso temos necessariamente pelo argumento acima que o p não divide x e analogamente p não divide y mas a gente não não sei se a gente vai precisar disso bom além de então olhando o módulo c módulo p se vocês quiserem o ax2 mais by2 é zero módulo p então menos a menos ax2 ou se quiser menos a bom deixa eu falar isso logo menos a bx2 é congruente a b2 y2 módulo p não é porque se você passar pra lá fica abx2 mais b2 y2 que é b que multiplica ax2 mais b2 y2 tá então menos a b vezes um quadrado módulo p menos a b2 y2 é congruente então como p não divide x o x é invertível módulo p né menos a b2 y2 ao quadrado ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado módulo p não é porque o x é invertível módulo p p não divide x né então x tem inverso módulo p portanto a menos a b ao quadrado módulo p para qualquer p divisor de c portanto menos a b ao quadrado módulo c não é porque para qualquer primo que divide c você tem uma solução de xp ao quadrado é congruente a menos a b módulo p você tem uma solução de x congruente a xp módulo p para qualquer p existe x em z tal que seja para qualquer p que divide c pelo teorema chinês os restos mas tem várias congruências no módulo primo distintos você é livro de quadrados né e aí o x ao quadrado vai ser congruente a a xp ao quadrado que é congruente a menos a b módulo p para todo p que divide c quer dizer p divide x ao quadrado mais a b para todo p que divide c portanto o c divide x ao quadrado mais a b ou seja x ao quadrado é menos a b módulo c logo menos a b é quadrado módulo c então na aula que vem a gente prova a volta a gente prova que se bom é claro que os outros são análogos menos a b é quadrado módulo c menos a c é quadrado módulo b menos b c é quadrado módulo a é tudo simétrico então na próxima a gente prova a volta que se valem essas condições então sempre tem uma solução não trivial que está um pouquinho mais de trabalho mas isso então isso dá uma ferramenta para ver se qualquer para decidir se uma equação dessas tem solução ou não nem sempre tem por exemplo x2 mais y2 igual a 3 não tem solução racional x2 mais y2 igual a 3 e 2 não tem solução inteira por causa de um argumento de módulo 3 ou módulo 4 sei lá a gente a gente vai ver mas o de qualquer jeito bom furo furo o furo o teorema menos 1 não é quadrado módulo 3 então menos ab não é quadrado módulo c nesse caso isso vai ser igual a menos 3 por exemplo x2 mais y2 menos 3 é 2 igual a 0 não tem solução então a gente acabou de provar de qualquer jeito é então você nem sempre tem solução mas se tiver uma solução vai ter infinitos a gente sabe achar todas vai ter um ponto racional naquela curva de grau 2 aí é só passar retas racionais toda reta racional vai intersectar a curva em dois pontos aquele que você já conhece e mais um aí você faz variar a reta você passa por infinitos pontos racionais que nem a gente fez com o círculo né